Tinha 24 férias, mandei-as fazer um doce, deu-lhes o trangulo-trico, trangulo-mangulo nelas, não ficaram senão doce. Dessas 12 que ficaram, mandei-as vestido de bronze, deu-lhes o trangulo-trico, trangulo-mangulo nelas, não ficaram senão oce. Dessas 11 que ficaram, mandei-as lavar os pés, deu-lhes o trangulo-trico, trangulo-mangulo nelas, não ficaram senão dez. Tchau, tchau. 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 Você pode ver você como um doggy parentadino. Tchau. 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 Tchau.